A implantação desse depósito de lixo químico aqui em Queimados criou um dano não somente para o meio ambiente, mas principalmente para as pessoas. Agora está prevista a retirada do restante dos resíduos e vai ser feito um diagnóstico do impacto do meio ambiente. Mas não está previsto qualquer tipo de diagnóstico do impacto da população de entorno. Então o que nós estamos indicando é que seja feito esse estudo para se analisar qual política pública é emergencial para essas pessoas.